Música Entre os dias 13 e 25 deste mês, a UFSM acolheu os participantes do Versus. O projeto do Ministério da Saúde busca integrar os estudantes universitários das diversas áreas do conhecimento às vivências do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os acadêmicos vêm de todo o Brasil e também do exterior. Nós ficamos alojados aqui no Centro de Eventos, como já em outras edições. Os viventes foram divididos em três alojamentos, eles ficam todos juntos, misturados, para ver essa integração, questão da imersão. Nós também fazemos as refeições aqui e temos o espaço da plenária, onde a gente faz o espaço de formação sobre o SUS, sobre política, como funciona a sociedade. E também tem o espaço da devolutiva das vivências, o que eles estão achando, o que eles estão vivendo, o que está sendo toda essa vivência para eles. Esta é a quarta edição do Versus desde a sua reabertura em 2011. O programa ocorre em 53 cidades brasileiras e sua realização em Santa Maria contou com 36 pessoas, divididas entre viventes, facilitadores e equipe de apoio. O que a gente gosta muito de referenciar ao longo de toda a vivência é a questão de que 60% das pessoas que vão sair da formação dentro das universidades do Brasil vão atuar no Sistema Único de Saúde no SUS. E a nossa formação não é voltada para essa área, a nossa formação ainda é muito tecnicista, muito voltada para responder a interesses de clínicas, de serviços privados. Então a gente precisa reforçar essa necessidade e reforçar também a luta pelo SUS. Porque não interessa se tu vai trabalhar ou não, se tu precisa do SUS ou não, se tem plano privado ou não, todo mundo usa o SUS. Os estudantes estão alojados em casas como essa, dentro do centro de eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Apesar disso, muitas atividades ocorrem fora da universidade, em outros locais, com outras realidades. Na última sexta-feira, os participantes visitaram o loteamento Estação dos Ventos, exemplo de luta pela moradia popular em Santa Maria. O espaço contém 396 lotes e abriga em torno de 2 mil pessoas. Nós, enquanto movimento, eu particularmente, tenho essa questão de se envolver para contribuir. Essa contribuição, de certa forma, eu contribuo com eles e, de alguma forma, eles contribuem com a comunidade ou com o movimento. Então é uma forma de divulgar o trabalho ou a falta de trabalho que é aplicado na comunidade. Os moradores escolhem suas lideranças de forma interna e democrática e têm o apoio do Movimento Nacional da Luta pela Moradia, que desde 1990 pauta a questão dos espaços ocupados nas cidades. A Associação dos Moradores enxerga com bons olhos a presença dos estudantes. Santa Maria, uma cidade do Porto Santa Maria, uma cidade universitária, não tem explicação para ser uma cidade onde você não saiba da existência desses profissionais, a não ser que você vá no consultório, no escritório. É interessante que eles vão até a comunidade, que eles conheçam, que eles vivenciam a realidade e que tenham esse conceito e até, assim, uma forma de aplicar no próprio dia a dia dos estudos deles, que é conhecer a realidade e, inclusive, além da realidade que permeia a profissão futura deles. A edição do Versus em Santa Maria teve o apoio do Diretório Central dos Estudantes e do coletivo Soussus, que debate a formação em saúde pública nas universidades. Legenda Adriana Zanotto